Tu costuma utilizar muito sal nos alimentos? Geralmente exagero, mas sei que não devo, mas exagero. E outros tipos de condimentos, assim, temperos tu não utiliza? Utilizo, mas o mais frequente é o sal. Exagera no sal? Exagero. Cozinho com o saleiro do lado. E tu não costuma utilizar temperos, condimentos, só o sal mesmo? Muito pouco, só o sal. Pesquisas recentes indicam que a maioria das pessoas consome cerca de 12 gramas de sal por dia, enquanto que a quantidade indicada é de apenas 5 gramas, aproximadamente uma colher de chá. O excesso na ingestão do sal pode causar malefícios à saúde. Os primeiros malefícios que a gente pode estar observando com a ingestão do sal é a hipertensão. Como é que acontece a hipertensão? Quanto maior for o nosso consumo de sódio, maior vai ser o nosso volume sanguíneo. Esse volume sanguíneo aumentado, ele vai causar uma pressão na parede dos vasos sanguíneos, e isso, então, vai estar causando ou aumentando a pressão arterial, causando, então, a hipertensão. A partir da hipertensão, a gente pode ter várias outras doenças cardiovasculares que vão estar sendo causadas a partir dela. E ainda pior se tivermos outras doenças crônicas não transmissíveis associadas, como a diabetes, a dislipidemia, a obesidade. Esse quadro vai estar deixando o indivíduo mais propenso a desenvolver essas doenças cardiovasculares. Segundo a nutricionista, o correto é utilizar temperos naturais durante o preparo dos alimentos. Esse é o caso da dona Dilce, que sofre de hipertensão. Geralmente, eu uso o sal muito pouquinho, só para dar um gostinho mal e mal. E eu uso tempero verde, tem o alecrim, que dá um gostinho bom, tem a sálvia, que dá um gostinho bom na comida. E salsa e cebolinha, que eu gosto muito, que eu pico ela e coloco em cima de qualquer comida, assim, crua, não cozida. Porque me faz bem. Eu me sinto bem. É justamente pensando em reduzir a quantidade de sal nos alimentos, que a UFSM desenvolveu um projeto em parceria com uma escola aqui de Santa Maria. A escola criou hortas de temperos para as crianças aprenderem o manejo dos condimentos. Um dos objetivos do projeto é fazer com que se saiba utilizar as ervas nos diferentes tipos de alimentos. O propósito final disso, além de ter toda essa capacidade de antioxidante, a prevenção fitoquímica desses alimentos, condimentos, a redução do sódio, consequentemente a redução do sal no uso da aplicação dessas preparações. Isso é o grande objetivo. Essas ervas são colhidas, são desidratadas, tem todo um processo de desidratação. Após, são moídas, quando então, respectivas ervas são misturadas para a aplicação de determinados alimentos. Por exemplo, existe um tempero para carnes brancas. Dentro dessas carnes brancas tem o peixe, tem as aves, tem condimentos específicos para essa finalidade. E o projeto já mostra resultados. Um caso que aconteceu recentemente agora, foi que uma criança que acompanhou esse plantio com nós, levou essa horta para casa. Ela implantou em casa uma horta, dois canteirinhos, claro, porque ele é bem pequeno, né? Mas isso foi um resultado já para nós bem grande. Por quê? Porque isso visa todos os pontos que a gente tem do projeto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.